O Natal, o Natal, o Natal e o Natal, o Natal e o Natal O Natal, o Natal e o Natal O Natal, o Natal, o Natal O Natal, o Natal, o Natal, o Natal O Natal, o Natal, o Natal O Natal, o Natal, o Natal, o Natal O Natal, 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 o Natal Lá, 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 lá. Limbom, limbom, anoitecer, se você nos entender, a gente ficou. Feliz a rezar, a rezar, a Pai Noel, eu sei que você tem, a felicidade, pra você me dar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, Papai Noel fez-me assim felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de café, já faz tempo que eu perdi, mas o meu Papai Noel não vem, Papai Noel não vem, com certeza já morreu, ou então felicidade, é pequeno que não vem, anoitecer, anoitecer, a gente ficou, feliz a rezar, a Pai Noel, Feliz a rezar, a Pai Noel, eu sei que você tem, a felicidade, pra você me dar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, Feliz a rezar, a Pai Noel, eu sei que você tem, a felicidade, eu sei que você tem, a felicidade, pra você me dar, eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, Feliz a rezar, a Pai Noel, eu sei que você tem, a felicidade, eu sei que o teu brilhante, eu sei que é uma brincadeira de café, com certeza já morreu, porque a felicidade é minha, naak, eu sei que foi aquele brilhante, eu sei que quer você me dar, eu sei que o teu brilhante, eu sei que você tem, a felicidade e nem luto fosse filho de Papai Noel, nowarte, eu sei que, nem antes de uma brincadeira de CANnon ter uma brincadeira de café, começou comencei que todo mundo fosse Freeman, E essa é do Padre José Carlos Santana Querente 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 Querente